Para conseguir complementar a renda familiar, seu José, que é aposentado há mais de oito anos, ainda não pôde largar a profissão de taxista. Já fui assaltado, fui duas vezes assaltado, a esposa, os fins. Não queria que eu trabalhasse mais no táxi, mas a gente tem que trabalhar, porque se não trabalhar, não ajuda, né? Ele conta que quando se aposentou, recebeu o equivalente a três salários mínimos. Hoje, o benefício é de apenas um. É uma injustiça muito grande. A gente contribui o tempo todo, a vida toda da gente, contribui com bastante salário e depois se aposenta com amixaria. A história de seu José é a mesma de milhares de outros aposentados. É que os ajustes dos benefícios dos aposentados e pensionistas não são iguais aos do índice aplicado ao salário mínimo. E essa diferença pesa no bolso. Está muito devasado, né? E acaba que as coisas vão subindo e a porcentagem que eles dão são muito pouca e nós cada vez vai baixando mais. É, pra mim é o reajusto, né? O que manda é o aumento, pra poder a gente viver bem, né? Uma vida boa. Aumentou, o ministro tem que aumentar também o salário. Em repúdio a essa situação, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas promoveu hoje, em todo o país, uma mobilização com o lema Um Brasil Quase de Todos. Em Santa Catarina, ela ocorreu em um trecho da BR-101, próximo à ponte de Cabeçudas, em Laguna. Ali, cerca de 2 mil aposentados, de todo o estado, bloquearam a rodovia por mais de meia hora, no intuito de chamar a atenção das autoridades e da sociedade para as principais reivindicações da classe. A gente está indignado, nós que somos comandante das associações, defensores dos aposentados e pensionistas, que no dia de ontem nós contribuímos um valor de salário mais elevado e hoje temos sido discriminados de acordo com o nosso governo. O objetivo dos aposentados é que um projeto de lei proposto pelo senador Paulo Paim, que tramita no Legislativo, seja aprovado. Nele, vários benefícios são oferecidos aos aposentados, inclusive o de reajuste proporcional ao do salário mínimo.